Muito boa tarde para você que está com a gente, estamos começando efetivamente o quadro na sua casa deste sábado Final de semana mais tranquilo, a gente baixa um pouquinho a atenção para contarmos boas histórias Estou bem diferente da igreja aqui do bairro Cristo Rei, igreja matriz, inclusive Onde nós iremos contar uma história muito bacana que trata efetivamente desta obra Porque foi uma das últimas grandes obras que o nosso personagem fez enquanto trabalhava na construção civil Agora está aposentado, está tranquilo, mas esta foi a última grande obra que ele fez E que as pessoas que passam por aqui sempre observam e admiro uma obra tão bonita como esta O quadro na sua casa está no ar e a história de hoje é da família da Alpiva, do seu Wilson E também da dona Adevina, que a gente conta a partir de agora E a gente começa agora efetivamente a contar a história da família da Alpiva Durante a semana a gente já apresentou, inclusive no Repórter Cidadão Nós mostramos um pouco dos hobbies do seu Wilson da Alpiva E claro, a gente vai bater um papo e conhecer mais, tanto dele quanto da dona Adevina Que está com a gente aqui Primeiramente, obrigado por receber a gente aqui na casa de vocês A prosa foi tão boa, né, seu Wilson? Que a gente vai falar mais um pouquinho hoje Podemos falar, tem que ter uma língua, falemos Para a gente conhecer um pouco mais, a história da família de vocês A nossa história, nós somos do Sul, né? Lá do Rio Grande do Sul, saí de lá, né? Daí de lá, daí vim para São Miguel do Oeste Saiu de... Bento Gonçalves, uns 13 anos, estudei lá, vim embora Lá do Rio Grande do Sul, vim para Santa Catarina Lidava com um pouco Ah, lá no Rio Grande do Sul... Eu para lá, isso Parra de Uva Parra de Uva E aí, lá em Santa Catarina, já íamos... Lá lidamos com um pouco Porco Porco Porco, de tudo, né? Depois daí, fomos indo, né? Uns 13 anos, aí, como se conhecemos O Rio Grande do Sul, deitado lá com a pessegueira Eu sou de Gramado, foi registrada no município de Itacoara Vim para São Miguel do Oeste com sete meses É praticamente catarinense, vamos dizer assim É o que se desenvolveu ali Nem vi o trio que eu vim, porque o pai não levou mais gente de volta para ver onde eu morava A senhora não conheceu onde nasceu? Não, eu fui até Caxias com o Sandro, nós fomos Santa Lúcia, você foi? Santa Lúcia e Caxias, né? É, daquela região E aí, vocês moravam pertinho? Sim, vizinho Não, ele é bem, aqui embaixo, sim Aí em São Miguel, pera Só atravessava sangue, né? Uma sanguinha, ali é Cambuim Linha Cambuim Linha Cambuim Ali nós moramos para a Decagem, mas ela é uma sanguinha igual Eu gostei, que da outra vez vocês me contaram que ali em São Miguel do Oeste Vocês moravam numa comunidade hoje conhecida como... Canela Furada Era Canela Furada? Canela Furada, Canela Furada Depois aí, o vigário de lá, agora está morto, né? Então passou, não pode, muito feio, fica É que só o gaúcho que tem, né? É de Caxias Aí botaram Canela Gaúcha E ficou Canela Gaúcha Foi que encheu de gaúcho, não é? É, tudo, a maioria A maioria é tudo gaúcho É de Garibaldi, Farupilha, Samba Foi aí que o padre disse Que é nada Canela Furada É Canela Gaúcha Vocês já contaram quantos gaúchos que tem aqui Porque Canela Furada agora, não adianta, é Canela Gaúcha E assim ficou As festonas que dava lá Meu pai era chorasqueiro Meu pai desamorou a fita daquela igreja que tem lá E a decisão de resolver sair do interior? Sair do interior, já A vez que o forco já não dava muito Caiu de preço, né? Cada vez menos, cada vez menos Eu estava aí trabalhando Nós tinha pouca terra A terra tinha assim, porquê, né? Eu compravava milho bastante Eu tinha bastante porquinho Então, comprando e não dava lucro Eu disse, meu pai Eu sei se Carico ou mais novo Eu tenho um mais novo Era sorteiro Aí eu vou Vou para lá É que não sobrava para todos, né? Se ficar bem, né? E daí nós íamos viver a nossa vida para cá, né? Era então vocês casados Dentro de uma única propriedade? Sim Sim Ficou o sogro e a sogra e a nona Madraça E o irmão dele E aí, quando o seu visto chegou para a senhora, dono dele? Vamos embora A senhora topou na hora? Foi eu que convidei ele É mesmo? Eu disse, vamos embora daqui Isso aqui nós não temos futuro, né? Dizendo, aproveitar ter um futuro até que a gente é novo Depois já era, né? Então eu disse, vamos para lá Seja o que Deus quiser, né? O irmão dele já estava aqui Que eu vim para onde? E comecemos Nós morávamos nesta rua Lá no fundo, numa casinha Daí começamos a trabalhar de pedreiro Eu não pudei três meses no veículo Na granja de galinha ali Aí não deu certo Eu queria trabalhar de pedreiro, sei lá O senhor já tinha essa vontade antes? Eu já trabalhava Tinha um pouco de prática em Santa Catarina Trabalhar com o meu pai Fazer porão, um cervecinho Mas eu gostava, né? Então aí saí de lá Aí me enfiei ali na policlínica Foi a primeira obra? A primeira obra ali na policlínica Não tinha nada ali Tinha três, quatro pedreiras E a cozinha Começaram com uns quatro, cinco pedreiros Era pequenininho ali? Sim, ali é só Aquela quadra era inteira, né? Aí fizeram a cozinha Onde tem aquele chaminho Eu acho que é a cozinha A máquina, a lavarrota Não sei, ali que você sabe Que coisa Ali, não estava ali Estava com quatro pedreiros E as irmãs Daquele tempo das irmãs E o mestre da obra Era o cara de Clidão Ele está vivo Eu falei esse dia Ele está vivo Agora tu viu o que aconteceu ali Em cinquenta anos Na história aí Agora tem De um dia Aquele tempo Para ter se tirado Fotografia como eu estava Vixe, mano E é hora da gente falar Do nosso parceiro A Incas Eu nem vou falar Seu Dalpivo O que o senhor me disse aqui Mas fato é De que eu trouxe um presente Através da Incas Que dá para aproveitar Com a família toda Tem desde Do chá Puximarrão Que é esse aqui Acendedor Olha o acendedor Vai sair um churrasquinho Daquele, será? Ah, vai sair Seguido sai Eu sou junto Vem muita coisa Porque a Incas Tem mais de três mil Intens Aqui a gente tem A parte mais de condimentos Mas você encontra Já viu inclusive Aqui no Repórter Cidadão Lente de churrasco Despetos Grelhas Tem inclusive Até para Artigos de pesca Quem conhece a Inca Sabe do que eu estou falando Porque realmente Tem muita coisa E é um produto Que todo mundo Pode ter Na sua casa Eu tenho certeza Que se eu for virar Nos armários Da Dona Devina Eu vou encontrar Pelo menos um Item da Incas Porque a Incas É isso É da gente Está na família da gente Há mais de 30 37 anos Pelo que eu conversei Com o pessoal Da Incas E que faz questão De estar Nas boas prosas Da gente Que é nossa Afinal de contas A Incas É da região Mas está Brasil afora Eu vou continuar Batendo um papo aqui Eu gostei da receita Tá Jadalpio Do 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 amendoim Do amendoim Depois o senhor Me conta mais Incas Condimentos Com a gente No Repórter Cidadão Eu citei Já no começo Do programa Que uma obra Importante E que foi a última Que o senhor fez Que foi a matriz Aqui A matriz Foi daí Com a fila Do Pedrão Do Abeato Do Edson Vim mais de 20 anos Aí o Toninho Cotânia Falecido Aí me tirou Para fazer a matriz Então foi Vimos aí E a senhora Dona Devina Nesse período aí Deu suporte Para o senhor Vios trabalhar Mas a senhora Tinha outros afazeres Também Sim Fazia bem A verdade Eu estava grávida De três meses Eu cuidava a casa E cuidava de uma boa horta É Você tinha horta Para cuidar Sim Porque eu estava bem Quando eu estava lá Na horta Acostumada na roça Então Quando eu estava lá Estava bem Mas tinha uma angústia Que Deus olhe Ah é No começo A senhora sofreu mesmo No começo Sim Sofri E foi aonde A primeira residência De vocês Lá no fundo Às direita Naquela madeireira Que tem lá Que tem aquela casinha Pequena deles Era nós Que morávamos lá E aqui Aqui faz 50 anos Que estamos aqui 50 Foi ele O que é Vonsandro Tinha até nove meses Quando entrou aqui Ele já caminhava E isso aí É madeira Fui ficar madeira Aí é São Miguel Foi Ah é É do lá Madeira Aí é madeira É tudo madeira Pintei e botei textura Você não disse que era madeira Vamos lá Vamos lá Temos nós dois Era muito difícil Era diferente A vida Na época Tu sabe que a vida Antigamente 50 anos atrás É melhor Agora Por que Melhor A gente é mais Para essa liberdade Eu fosse voltar 50 anos atrás Para viver Como que eu não estava lá Prefiro voltar Mas tu comia coisa boa A comida era melhor Mas Deus Era tudo natural O que eu tinha comia Não tinha nada O divertimento Também A pessoa Nós jogava Agora Se divertia Em baile Em festa Agora não dá E andava a pé Nós andava em baile Tendo a vara bonita Tu pai conhece Agora seava A pé São Miguel Na canela gaúcha Saia da canela gaúcha A pé Para Sim Caravá Jorinha De noite Que os um Viam Até a vara Os baile Antigamente Começava A 8 horas A 8 horas A gente estava Sentado Na frente Do salão Esperando Abrir Viu Não jogava Bola de noite Com claro De lua Tempo de pinhão I comer pinhão Não parava Com os amigos O pai fazia Aqueles Mastelona De vinho doce Convidava A vizinhança Para tomar Meu Deus Quanto tomar Vinho doce Não é isso Que chamavam De fazer Serão Era isso Filó 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 Nós quase tudo A noite Trabalhava até Escuro Depois seria O nego Tudo Mas Vocês participaram De muita filó Puxa Marinho Até que hora Ia filó Até que Meia noite Até mais Quando tinha As fogueiras Também Do São João De caminhar Nas brasas De pé No sol Passava na brasa Não Eu passei O senhor Passou na brasa Não queima Faça isso aí Pagou o fogo Chega a apagar A brasa Minha saiu tudo aqui E entrega Salva as calças Para Não queima Não queima Tu tem fé Tu tem fé Não queima Não queima O senhor passava Onde que estava a brasa Meu pai Cançou também Meus irmãos Meus primos Não pode passar com o pé suado Do calçado Tem seu pé bem pequeno Blanda Devina O senhor está falando sério Comigo Que dá para passar na brasa Passei De pé no chão Dá Ah sim Lá Está na canela gaúcha Tem essa história Tu pá Fizeram uma vez A festa Na saída Da rua Da nossa casa Meu Deus Era vinho Era fruta Era pipoca Era pé de moleque E tudo E passar na brasa Nós fazíamos a fogueira São João Só para passar Mas que mais Tem gente queima Não queima Eu para mim Não queima Quem começou a passar Foi o meu pai E a minha mãe Nós era pequenininha E nós passava Aí passava Tinha meus primos Com os dedinhos Também Tem que o seu pé Se enxuto Na sola Bem sequinha Não gruda a brasa Aconteceu Eu dei tudo Mas afinal Eu Está tudo certo Está se recuperando Bem Eu pegava Minha panelinha Nas costas E ia trabalhar Levar Comida Boia fria Foi boia fria? Com a panelinha Deu Eu dei tudo Eu te contei A senhora Me conta de novo Trabalhei lá Na casa Do velho Campestrine Que vai para Mar Coronel de Vila Na chaca Dos Campestrine Fomos lá Com o alemão Agora está morto Vindo o Finch Nós dois Da pé Chego lá Eu olho Igual de chuva Não 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 Pendurei A nossa Mamita pendurada No pé de caque Aí foi Esquentou Fiz um fogo Esquentou Comigo Foi lá Peguei Me trupequei Nos gainhos Aí Foi a panelinha Foi a panelinha No chão Honesto É a primeira Honestidade É a educação Digo certo É respeitar As pessoas Não adianta Não adianta Ser um mais Que o outro É a honestidade Eu graças a Deus Estou 50 anos aqui Comprei tudo em prestação Porque não tinha nada Comercei de nada Mas aqui em casa Ninguém veio me cobrar Não teve chance Não teve chance Ah não tem Eu vou eu Não tem que sei lá Eu preciso do comércio O comércio Eu preciso da gente Mas tem gente Tira Eu tenho experiência Tira Não é fácil Tem gente ligeira Mas que nada Eu sigo No meu Eu sigo Que meus pais Me ensinou Eu quero ensinar Meus filhos A mesma coisa Conselho Uma orientação Da senhora Em primeiro lugar O respeito Valorizar as pessoas Valorizar o que a gente Tem dentro de casa Assim E sempre querer bem As pessoas Nunca ficar ali Assim Pensando com arrogância Com rancor Guardar mágo Essas coisas E a família Para mim É o primeiro xodó Meus netos Meus filhos Minhas noras Meu primeiro xodó É a minha família Se alguém falar Mexeu comigo Vira uma onça É Seu Wilson Obrigado Obrigado a vocês Dona Divina Vamos continuar Saúde Felicidades Obrigada Dona Divina Seu Wilson Dalpiva Com a gente Aqui no quadro Na sua casa O repórter cidadão Contando histórias Visitando A família está ali Isso Visitando A quem nos assiste Em cada dia Com o nosso desejo De um ótimo final de semana De uma excelente semana A gente se encontra Aqui pela TV Sudoeste No quadro Na sua casa Inscreva-se Obrigado.